Olá pessoal, boa tarde. Saulo Hernandes, Adil. Oi, Adil. Oi. Estamos aqui no Campo em Sadil, agora é do outro lado do terreno. Fizemos uma cerca aqui para evitar que as vacas, o gado que passa aqui na rua, que fica solto, entrem na propriedade. Eu tenho umas bananas ali, eu estou meio triste, porque eu fiquei olhando a banana da terra, estava de olho nela, aí as vacas entraram aí, comeram as bananas, derrubaram a bananeira. Antigamente, as pessoas cuidavam dos seus animais em suas propriedades cercadas. Eu acho que em muitos lugares, a maioria são assim, mas quando se trata em centros urbanos, que tem na sua periferia esse tipo de rural, que nem assim, nós estamos aqui a cinco quilômetros do centro de Itanhaém. Então, as pessoas aqui, o que que elas fazem? Elas criam os animais soltos e você é que tem que cercar sua propriedade. É o contrário. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente deixa para lá. Você sabe que a Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia diz que quando a gente acha um animal dentro da nossa propriedade, a gente tem que amarrar ele e esperar o dono chegar, para o dono pegar e levar embora. Mas você sabe que nos dias de hoje, se fizer isso, a briga é feia. Infelizmente, você tem que aguentar tudo calado, que é para evitar um problema com os vizinhos, porque a gente tem alguma coisa a perder. Vou mostrar para vocês o que eu fiz hoje. Vem para cá. O que que a gente fez hoje? Vou mostrar aqui para vocês. Vocês já viram, né? A colocação desse poste, quem segue o canal. Então, vamos lá. O que que a gente fez? A gente simplesmente passou esses arames. Eu já estava com esses dois pau que vai ser a garagem. Então, aqui é uma lateralzinha. E aqui, ó, esse pau é diferente. É uma peça de telhado, tá vendo? Aqui também, porque eu vou tentar pegar um ângulo melhor. Entre esses dois paus aí, nós vamos botar o portão, tá vendo? Aí, daqui para lá, a gente já colocou mais esses três mourões. Colocamos aquela trava ali, tá vendo? Olha lá, aquela trava. E esticamos o arame. A gente tentou fazer um encaixezinho aqui, mas ficou só meia boca, porque é provisório mesmo. Mas deu para fazer um encaixezinho mais ou menos, tá vendo? Encaixamos ali também. E aí, esticamos aí esses arames. Olha como é que ela ficou. Ficou até boazinha, tá vendo? Então, agora, os animais não vão entrar mais aqui. Ali, ó, a propriedade segue por ali, ó. Dá volta nessa estrada aí, dá volta lá na curva, tudo aí é nosso. É o campo em Sadio, tá? Então, aqui é o poste. Como eu não pedi a instalação da luz ainda, então, eu tirei a caixa de luz para evitar as pessoas roubarem. Só está lá em cima o raquezinho, mas a caixa de luz aqui está em casa. Não dá para vacilar, né? Aqui. Então, é isso, meu povo. Aqui está a nossa cica. Agora, aqui já é outra propriedade, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Tá aqui. Para lá, já é outra propriedade, tá? Aí, minha cerca, ela vai aqui, ó. Ó lá. Lá nas palmeiras, lá. Vai seguindo. Não vai dar para ver. Mas é lá embaixo, naquele último pau, lá. Entendeu? Aí, vai tudo aqui, ó. Tudo isso aqui vai virar lugar de barraca. Beleza? Olha que cenário joia, lá no fundo. Quando abrir a janela do chalé, só vai ver aquele cenário lá. Muito legal. Então, aqui é a rua. Tá? Deixa eu dar uma distância aqui, até para mostrar, Gil, que até agora eu só vi o pé dela. Vamos ali. Pronto. Estou aqui na estrada. Aqui, ó. Se você seguir aqui, essa estrada, você vai rodar uns quilômetros aí, você vai subir todo esse morro aí. Lá em cima tem cachoeira. Lá em cima tem mina d'água. É a coisa mais linda, tá? Aqui é outra propriedade. E aqui é a estrada. Tá vendo? Então, se eu for aqui, ó. Se eu for aqui, eu não consigo mostrar ainda o final da minha propriedade. Que ela tem a cerca ali, ó. Que a gente acabou de fazer. Eu acho que ficou tão bonitinho. Bem firminho. Acho que eu estou de parabéns. A Gil, não. Só eu. Ali, a Bastiana. Ali, a Bastiana, que nos acompanha, nos segue, né? Quem assiste o canal aí, sabe aí que a Bastiana é 100%. Então, ó. Faz a curva ali para a esquerda. Não dá para ver ainda o final da propriedade. Então, é isso, minha gente, ó. Abrir a janela do chalé vai ver tudo aquilo ali. E aí, muito passarinho, muitos animais silvestres. Eu acho que Deus vai nos abençoar muito aqui. Então, tá. Obrigado você que assistiu o vídeo. Se você puder, dá o seu like. Se você puder se inscrever no canal. Agora, a Gil que está me ajudando. Então, é isso, pessoal. O Campo Insadio fica aqui na cidade de Itanhaém, a litoral de São Paulo. De lá de São Paulo para cá, dá mais ou menos 120 quilômetros. A gente faz em duas horas para vir tranquilo e devagar, tá? Aqui, esse sítio aqui, está a 4 quilômetros da praia. Eu acho uma distância boa da praia de bicicleta, tranquilamente. Então, quem vier passear no sítio, no Campo Insadio, quando ficar pronto, vai poder tanto desfrutar de um lugar tipo natureza, como também pegar seu carro e passar o dia na praia, ou amanhã na praia. Pois vem para o sítio, Sadio, aí toma seu banho, descansa à tarde, aí vira e faz duas diárias, passa sábado e domingo aqui com a gente. Muito legal, muito joia, tá? Muito bem, companheiros. Assista aí outros vídeos que nós temos, você vai entender melhor os trabalhos que estão sendo feitos aqui. A gente passou mais de um mês aí se recuperando de faz-se te plantar no pé esquerdo e depois dor de garganta, uma gripe muito forte, mas agora, acho que agora vai, tá? Então, deixe o seu like aí, se inscreve no canal, se você quiser compartilhar. Ah, esse vídeo não teve muita graça. Não, mas veja os outros vídeos, é a sequência que é legal. Estamos lutando para ver se até o final do ano a gente consegue funcionar aqui, nem que seja precariamente, mas funcionar aqui com os banheiros, com a cozinha comunitária e também com as áreas de barraca. Se não der três, quatro, pelo menos um chalé vai ter, né? Nesse primeiro momento. Então, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho